Eu tô indo viajar, mas não podia deixar de comentar as notícias hoje que nós temos nos jornais. Aliás, uma série de notícias muito ruins para o Brasil e para o governo Bolsonaro. A economia, o crescimento da economia, baixo crescimento da economia, que as pessoas já estão chamando do pibinho do Bolsonaro. Pois é, o PIB do Bolsonaro conseguiu ser menor do que o PIB do Michel Temer. Nos dois anos passados, 17 e 18, o PIB subiu 1,3%. Agora com o Bolsonaro, 1,1%. É um dos menores aí da série histórica mais recente que nós temos. Isso porque eles estavam prometendo que iam fazer a economia bombar. As reformas trabalhistas, a emenda constitucional 95, que é a emenda do teto dos gastos, a reforma da Previdência e tantas outras medidas que eles tomaram para retirar direitos, para cortar gastos, para impedir que tivesse investimentos públicos, achando que isso é o que iria salvar a economia. Muito pelo contrário, a economia tá muito ruim. E aí eu vejo algumas pessoas pelas redes criticando o PT porque dizem que no ano de 2015 e no ano de 2016 o PIB foi negativo. É verdade que foi sim. Em 2015 nós tivemos uma grave crise internacional e todas as pautas bombas no Congresso Nacional levadas à frente por Eduardo Cunha e por uma oposição sistemática à presidenta Dilma que já existia naquele momento. Muito forte uma oposição para tentar desestabilizá-la. E vamos lembrar que Eduardo Cunha votou o impeachment da Dilma em dezembro de 2015, abriu o processo de impeachment. E em maio de 2016 a presidenta Dilma foi afastada, assumiu Michel Temer. Portanto, 2016 não foi governado pelo PT. 2016 foi governado por Michel Temer e por todos os seus aliados, aqueles que votaram no impeachment da Dilma, que é o caso do Bolsonaro e o pessoal que estava com ele. Então o resultado de 2016 não pertence ao PT, pertence sim ao golpe e o fato de não terem deixado a Dilma reagir com várias medidas que precisavam ser tomadas em razão da crise internacional. Só para vocês terem uma ideia, a média dos PIBs, dos governos do PT, vamos pegar de 2003 a 2015, é de 2,9% ao ano. Foi isso que o Brasil cresceu, um dos períodos em que a gente teve um dos maiores crescimentos em relação à história do Brasil. 2,9%. Para o governo do Temer, junto com o Bolsonaro, computando-se em 2016, dá 0,13%. Se não computar, dá 1,2%. Esse pessoal dizia que era só tirar a Dilma, que era tirar o PT, que tudo ia se resolver, que era votar a emenda do teto, que era fazer a reforma trabalhista, que era cortar os gastos, que isso ia acertar a vida do país. Assim também como a reforma da Previdência. Lá se vão quase cinco anos que o PT não governa mais e o que eles têm entregado ao país é só retrocesso. Os indicadores da economia são muito baixos, são muito ruins. Aliás, o dólar hoje está mais do que 4,6%, que é histórico isso, 4,60%. A Bolsa, que é o referencial deles, também tem caído e o PIB com esse resultado. Mas não é só isso, a vida do povo está muito ruim. As pessoas voltaram a ter dificuldades de sobrevivência. A fome voltou no Brasil, no interior as pessoas voltaram a comer. No interior e na periferia das grandes cidades, as pessoas mais pobres voltaram a ter que fazer mistura de água com farinha, porque não tem leite, porque não tem alimento. O Bolsa Família está represado. Hoje tem uma notícia no jornal, no estado de São Paulo, dizendo que para o Nordeste foi liberado um número de bolsas de apenas 3% a mais. Quando, na realidade, precisava 50% a mais, que é uma das regiões com mais problemas que nós temos em relação à fome e à pobreza. Então, o governo não tem essa preocupação. Está segurando as aposentadorias, está segurando os benefícios do INSS. Essas pessoas, na maioria das vezes, pedem benefício ou aposentadoria de até um salário mínimo. Então, nós estamos falando de gente muito pobre. O desemprego continua na casa dos 12 milhões. Não tem preocupação com a saúde, com a educação. É sempre corte nos gastos. Estamos sem investimento público. Não tem como fazer desenvolvimento, pessoal. Se não tiver investimento. E quem puxa o investimento privado é o público. Em nenhum país o privado sai investindo sem ter segurança de que o estado vai investir também, que vai ter contrapartida. É assim que acontece. E o que nós estamos vendo é que tudo isso está represado. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fala que é importante o gasto público para o desenvolvimento. Ótimo. Que bom, Rodrigo Maia. Então, coloque para votar aquela emenda constitucional que revoga a emenda do teto dos gastos. Porque aí nós vamos ter condições de investir e nós vamos ter condições de ter políticas sociais, de ter gastos com programas sociais que são importantes. Bom, não bastasse tudo isso, essa coisa, essa tragédia para o governo Bolsonaro, que disse que ia fazer acontecer, ele e o Paulo Guedes. Ontem, Bolsonaro, que critica o Congresso, que está ajudando a chamar uma manifestação para o dia 15, contra o Congresso Nacional, porque ele disse que o Congresso não deixa ele governar, diz que o Congresso atrapalha porque colocou um orçamento impositivo de 30 bi, que fez um acordão com o Congresso, um acordão. O Centrão, o pessoal da direita, o dito Centrão, que é a direita, manteve o veto dele contra o orçamento impositivo, contra dar recurso para o relator. E, em troca disso, ele está mandando um projeto de lei que vai ser votado na semana que vem, em que coloca dinheiro para o relator, dividindo entre Senado e Câmara. Ou seja, é um faz de conta. Mantém o veto, ele fala grosso, faz manifestações e depois manda dinheiro através de um projeto de lei que fica tudo como estava. Então, esse tipo de bravata, esse tipo de posição do presidente da República é muito ruim. É de desestabilização e, mais do que isso, é de mentir para a população. Então, por que se ele não queria que tivesse o orçamento impositivo, por que ele vai mandar um outro projeto de lei dando dinheiro para a Câmara? Então, ele consegue fazer com que mantenha os vetos e manda um projeto de lei distribuindo dinheiro como se fosse o acerto por ter mantido o veto. Isso é muito ruim. Então, Bolsonaro é um homem que faz acordo às escondidas. O que é pior, fala que não faz, ataca o Congresso, ataca as instituições e vai lá e faz acordo com essas instituições. E ontem, um vexame total. Ele na frente do Palácio do Alvorada, com o cara da área... O cara que foi lá fazer... Se vestiu de presidente, enfim, cômico, e distribui bananas para os jornalistas. É uma ofensa para os jornalistas, mas também é uma ofensa para o povo brasileiro. O povo que está passando fome, que não tem condições de comer banana. Mas ele fazer um negócio desse, não se dá o respeito, não se dá o respeito de cargo de presidente. O Brasil sofrendo com tantas dificuldades e ele fazendo esse tipo de coisa. Gente, nós temos que lutar, não dá para esmorecer, não. Nós vamos ter agora, nesse final de semana, as comemorações do 8 de março. Todas as mulheres, as ruas, as manifestações. Vamos apoiar em todos os lugares para que sejam manifestações fortes, que pedem o respeito, o direito das mulheres, mas também o resgate da democracia e dos direitos no país. Vamos ter dia 14 atividades em memória da Marielle. Nós queremos saber quem matou Marielle, porque essa família que está no Planalto ainda está envolvida com milícias. E no dia 18 de março, uma grande manifestação no Brasil com as centrais sindicais, com as entidades, com os movimentos populares. É isso, gente. Só para deixar registrado para vocês esse resultado do Produto Interno Bruto Brasileiro, que é um vexame. E quero lembrar, essa gente era a que dizia que bastava tirar a Dilma, tirar o PT, aprovar as reformas, tudo ia melhorar. Ou seja, eles fizeram tudo isso, aprovaram as reformas, tiraram o direito do povo e nada está melhorando. As coisas estão piorando. Portanto, essa receita neoliberal que o Bolsonaro está implantando no país não vai dar certo. Se 2019 já está assim, que não tinha coronavírus, imagine em 2020. Não tem condição de dar certo, não tem condição da economia prosperar. E quem vai sofrer com isso, infelizmente, é o povo brasileiro. Por isso, nós temos que lutar, gente. Resistir, avançar. Nós temos que derrotar esse governo. Um abraço para vocês. Um bom final de semana e boas manifestações no 8 de março. Um bom final de semana e boas manifestações no 8 de março.